Já que o Eric citou os gringos, qual a tendência nos apostadores gringos em relação a métodos qualitativos e quantitativos? Como é que os gringos apostam? É difícil, né? É difícil cravar assim, porque imagine que a comunidade é muito gigante, né? Então, a parte da comunidade que eu acesso, eu não sei qual é a dimensão dela, né? Mas, basicamente, assim, a turma que eu leio, que eu estudo, principalmente os americanos, eles trabalham com modelos matemáticos, basicamente, né? São poucos, assim, que eu vejo, que eu compreendo, que trabalham com alguma metodologia mais analítica, mais qualitativa, assim, né? Então, o ambiente que eu ando, o Vitor, grande abraço para o Vitor, que eu tenho um carinho imenso, é um ambiente mais quantitativo, mais de modelos matemáticos, muito mais avançados do que o que eu uso, por exemplo. Os caras lá estão no nível outro, né? Estão no nível científico, né? Então, por exemplo, tem um cara que eu sigo lá, que se a gente passar o currículo dele aqui, vai acabar o programa e a gente não consegue ler. É PhD em economia, em matemática, não sei o que, ele é apostador. Então, o nível do, tipo, o modelo dos caras lá são teses de doutorado, de mestrado e tudo mais, entendeu? É claro que isso aí são as pessoas que enveredam para a academia, tem os apostadores normais também, mas é só para dar uma noção de que os modelos dos caras lá, né, são modelos que tendem a caber na academia, de tão científicos que são, assim, né? Os nossos é meio puxadinho, mas, né? Então, é só para citar um pouco desse exemplo, assim, porque realmente lá eles estão com um nível um pouco mais, bem a mais avançado que o nosso, nessa perspectiva de modelos, mas respondendo quantitativo. Assim, o ambiente que eu ando, que eu vejo, é modelo quantitativo. E alguns híbridos, mas, por exemplo, tem o Spank lá, que é um cara bem famoso, que aposta em basquete, NBA, enfim, esportes americanos. Ele tem os modelos dele, mas os modelos dele cabem em desfalques, por exemplo, né? Muita gente acha que desfalque não cabe em modelo, e cabe, né? Então, ele tem um banco de dados absurdo de desfalque, porque o desfalque impacta muito em esportes americanos, em basquete, por exemplo, são cinco, caiu um, né? Então, já foi ali quanto por cento? 20% do time caiu, então, é diferente quando cai um lateral direito, um volante, então, é diferente. Então, o desfalque conta muito, e quando é esporte de mão, por exemplo, quando o lançador do beisebol, desfalque, enfim, não é a minha especialidade, mas o desfalque nesse tipo de esporte conta muito, então, se você não tiver um bom banco de dados de desfalque, seu modelo pode ficar caduco, né? Então, esses caras modelam até isso, enfim, mas, basicamente, é quantitativo. É um mercado que tem mais tempo do que o nosso brasileiro, e tem uma cultura onde o estudo é mais avançado, o pessoal estuda mais, se preocupa mais com isso, em elevar teses e tudo mais, né? E torna o mercado mais maduro também. Muito, muito maduro. E aquilo que eu falei, tem os velhinhos, né? Só que ter velhinho aposentado apostador, imagina o MV, a gente vai receber o MV, a gente vai receber o MV, nós dois trabalhando ainda, a gente vai receber o MV aposentado. Massa, né, velho? Diga aí. Quer o MV aposentar novo, então. Obrigada. Obrigada. Obrigado.